Você não entendo? . Félix, Félix e Alex . 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 Você não consegue me tirar de um celular não, também? Sim, não. Claro. Cadê? Eu tiro. Agora dá os 27 do lado. Eu já passo. Eu passo. Gente, já tirou. Eu passo. Quê? É isso aí. Eu estou tentando de receber dois corpos. Você tudo vai? Eu estou tentando de comer. Eu estou tentando. 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 É assim que se sentisse mesmo. Como se sentisse were bom e depois o somente foi bom. EU! 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 Eu acho que não! Eu não sei. Não sei o que é que eles estão lá. Eu acho que se sente tão bom. Eu vou pegar um pediço pra mim e meu amigo me chamou de ir para o aeroporto. Então eu vou falar com você. Oh, ok, ok. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Eu vou te ajudar com você. Eu vou te ajudar. Vou te ajudar com você. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Sim. Não tem problema, né? Essa é minha irmã, gente! Prazer, gente! Caralho! Nome mais bonito! Nome mais bonito do mundo! Calma, amor! É bom, porque é só essa tatuagem que reconhece o Félix. É a única tatuagem que... Otsu! Imagina! Ai, vou mandar! Ai, deixa eu mandar, Mari! Imagina! Olha, se você tá fangirl, imagina nós! Olha, amanhã eu vou postar todo... Gente, vocês não tem noção como tá o Instagram, porque tá o mundo inteiro todo nosso encontro! Tá um babado! Mais alto, você vai mandar? Sim! Eu tô procurando... Você recusou! Foi sem querer! Foi sem querer! Mariana, quem você federitou a menina? Foi sem querer! Ela tá emocionada aqui! A gente tá emocionada, Mari! Calma aí que eu já vou chamar eles, tá? Tchau, 11! A Mari era da cidade, Maria! Eu amo vários rofotes! Não tô dando nada, mas é isso! Ai, eu vou amo! Tchau de família! Amiga! Eu amo! Vocês não precisam de uma assessora simples, não? É um trabalho de criança, né? Eu assisti na Band! Eu assisti na Band! Eu assisti... Tipo, eu não sei se eu tava almoçando pra jantar, mas eu tenho uma... É porque é na Band passada a noite, né? Passada tarde! É! Eu sei que eu assisti na Band! Eu assisti na Band! Ai, que legal! Ai, que legal! E aí, quando a gente tá olhada, saiu assim... Eu lembro de ter santa ponta pra lá. Tão melhorada! Eu falei pra mim, meu favor, então. Amiga, também tão forte. Obrigada, hein, voz. Não gosto de hoje. Obrigada, vai sair. Não importa se o Daniel é um fantasma. Ele tá papo de verdade. Exatamente! É verdade. E o Nick era um saco. Satíssimo! Ele é um saco portátil. Catíssimo! Eu nunca me tico obrigada quando o Daniel foi a apavorar ele na cabeça dele. Mas, ó, vocês sabem que em breve vai ter um filme aí, viu, gente? Que é a gente na esquerda dele, né? Não tem sem segredo, tá? Já tem esse segredo com a Giovana gravando. O que a gente sabe, o Daniel não vai beijar o Júlio finalmente. Nossa! Vai ser aquele beijão... Estilo Elite! Estilo Elite, amor! Tirem as crianças da sala! Porque os fantasmas cresceram! Viu? O fantasma também! Ainda bem, né, gente? Ai, gente, tô muito feliz. Que bom que vocês vieram! A gente falou pra ver vocês. A gente veio mais aqui pra ver vocês do que a gente. A gente tava quietinha aqui! Porque o Charlie falou que não ia... Vocês estavam meio assim... Tinha quietinha só esperando. Tá, mas e o outro? Tá, mas e o outro? Tá, mas e o outro? Quando ele tá quer ter atendido? Eu tava mandando pra seguir. A gente fica até onde quer. É, desculpa! É, desculpa! Tchau, tchau! Tchau, tchau!